A CIS registra a primeira morte por dengue em 2023. Tínhamos este caso em investigação de óbito. O paciente deu entrada no serviço de urgência gravemente e evoluindo para óbito. Vereadores visitam casa de apoio em Jaú e devem apresentar demandas para melhorias no atendimento. No resumo da semana, vamos falar sobre o processo de adoção em nossa reportagem especial Paz de Coração. Eu passei momentos difíceis de perda, né? Das perdas. E ela veio no momento e preencheu aquele vazio que estava em mim, né? E tudo sobre a primeira seletiva do desfile das candidatas à Rainha da Festa da Ficar. Na cabeça, o chapéu. E no coração, a expectativa de fazer parte desse reinado. Vamos juntos dar boas-vindas ao mês de junho, que já começa com muitas informações para você. Está no ar o resumo da semana. A CIS registrou esta semana o primeiro óbito por dengue do ano. Até agora, cerca de 3 mil pessoas já foram contaminadas pela doença no município. Essa morte aconteceu no dia 19 de abril, aqui na cidade, um paciente de 50 anos. Estou aqui ao lado da Aline Biondo, ela que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica, e vai explicar um pouco para a gente sobre esse registro que foi contabilizado. Ele estava em investigação ali, não é isso? Isso, Matheus. Tínhamos este caso em investigação de óbito. O paciente deu entrada no serviço de urgência gravemente e evoluindo para óbito. Como é que acontece? A pessoa, quando registra um óbito, já vai para a investigação. No caso, estava no Instituto Adolf Lutz, né? Exato. Nós precisamos encerrar essa investigação conforme todos os exames confirmados por critérios epidemiológicos e de confirmação dos exames laboratoriais. A CIS está registrando aí praticamente quase 3 mil casos por dengue este ano. A gente até então tinha contabilizado 2.800 até semana passada. Como que está essa situação aqui no município? É, nós estamos em acompanhamento com os casos, casos leves, casos que precisam de exigência de maiores cuidados. A vigilância faz acompanhamento com os demais serviços de saúde, o controle destes casos. O boletim informava que tinham dois óbitos em investigação. Um deles foi o que confirmou, né? E o outro? O outro óbito ainda está em investigação. Para confirmar, precisamos de todos os critérios definidos, confirmados. E conforme finalizada essa investigação, a vigilância, a secretaria estará informando. É importante a gente falar sobre os cuidados, né? Contra a dengue, porque infelizmente chega a acontecimentos como esse. Como o óbito, por exemplo, que foi registrado e confirmado aqui no município. Por isso é importante a gente continuar os cuidados nos quintais, nos terrenos. Exatamente. O trabalho de prevenção e controle é fundamental. Manter todos esses cuidados individualizados nas casas e também procurar o serviço de saúde em caso de qualquer sintomas. Esse boletim foi gravado no dia 30 de maio. No dia seguinte, a Secretaria de Saúde de Assis anunciou a segunda morte confirmada por dengue. Trata-se de um homem de 72 anos que deu a entrada no serviço de urgência no dia 5 de maio. O paciente evoluiu com um quadro grave de dengue e morreu no dia 6 de maio no Hospital Regional de Assis. De janeiro desse ano até o dia 31 de maio, Assis registrava 3.001 casos confirmados de dengue. O motorista de caminhão foi preso após transportar 12 toneladas de maconha dentro do veículo. Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária de Assis, na região de Palmital. A Polícia Rodoviária prendeu em flagrante na tarde de domingo um caminhoneiro que transportava mais de 12 toneladas de maconha dentro de fardos de papelão em um caminhão. O homem foi preso na Rodovia Raposo Tavares, em Palmital. De acordo com a PM, a apreensão das drogas é a maior realizada este ano durante a Operação Impacto. O motorista preso deve passar por audiência de custódia. A carga foi apreendida. Exercendo a função fiscalizadora, a presidente da Câmara, Viviane Del Massa, e o vereador Alexandre Cachorrão visitaram a Casa de Apoio na cidade de Jaú. Em 2019, o município de Assis apresentou uma residência localizada na cidade de Jaú com o objetivo de acolher pacientes que saem de Assis para o tratamento contra o câncer. O acolhimento acontece na Casa de Apoio. A presidente Viviane Del Massa e o vereador Alexandre Cachorrão visitaram o local. Eu destino emenda impositiva, que é o recurso que nós vereadores temos, eu invisto este recurso destino para a Casa de Apoio, para a manutenção da Casa de Apoio, para ajudar nessa manutenção. Então, nós estivemos, né, essa semana, juntamente com a presidente, a vereadora Viviane, lá fazendo uma visita na Casa para ver como é que está, para ver as condições, para ver como é que está sendo o atendimento, né, fazer uma averiguação da estrutura. Tivemos a oportunidade de conversar com a coordenadora ali da Casa, que nos passou, né, como que está funcionando. Conversamos com algumas pessoas que estão fazendo ali o tratamento, as pessoas estão sendo bem atendidas, né, e a coordenadora passou para nós alguns pontos que precisam ser melhorados. Nas redes sociais, Viviane Del Massa compartilhou o momento em que se encontrava na Casa de Apoio. As demandas serão enviadas à Secretaria de Saúde. Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Hoje nós estamos aqui na Casa de Apoio de Jaú. Essa casa recebe nossos munícipes que fazem tratamento aqui em Jaú. Essa casa é de muita importância e hoje nós estamos aqui fiscalizando, verificando se precisa de melhorias, se já está em qualidade perfeita. Mas nós conversamos com a responsável, com o paciente e tem algumas coisas que nós precisamos melhorar. E nós estamos aqui para isso, para fazer um mandato diferente. Então nós estaremos fazendo um requerimento, juntamente com a vereadora Viviane, para a Secretaria de Saúde, para que possa, então, melhorar e dar esse suporte que foi ali colocado ali pela coordenadora. São melhorias que vão melhorar o atendimento ali dos cidadãos, que já recebem um bom atendimento ali na Casa. No dia 25 de maio, dez projetos foram apresentados. Vamos saber quais foram eles agora, com o resumo da sessão. Na 18ª sessão ordinária, em 29 de maio de 2023, foram aprovados, rejeitados alguns projetos. O projeto de lei nº 70, barra 2023, do prefeito, que solicita abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 471.321,91, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras e Serviço foi aprovado. Também nós tivemos o projeto de lei nº 71, barra 2023, do prefeito municipal, que é da abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 1.121.000,00 para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Também foi aprovado o projeto de lei nº 85, do prefeito municipal, que solicita abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 817.262,64, para a Secretaria Municipal da Educação. Também foi aprovado, como também foi aprovado o projeto de lei nº 91, barra 2023, do prefeito municipal, que solicita abertura de crédito adicional no valor de R$ 120.081,12, para a Secretaria Municipal da Assistência Social. O projeto de lei nº 32, barra 2023, do vereador Fernando Circa e Fabio Alex Nunes, que dispõe sobre normas de publicidade e transparência na agenda institucional dos agentes políticos, no cargo que define, foi adiado por uma sessão. O projeto de lei nº 34, barra 2023, do vereador Gerson Alves de Souza, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos da intensidade da emissão de níveis do ruído resultante de atividades urbanas e rurais do município de Assis, foi rejeitado. O projeto de lei nº 65, barra 2023, do vereador Edson de Souza e diversos vereadores, que instituiu o programa Botão do Pânico nas Escolas Municipais de Assis, foi aprovado como também o projeto 90, 93 e 75 do prefeito municipal. Um, dois foram da Secretaria Municipal de Esporte, que foi o projeto 90 e o projeto 75, ambos que solicita abertura de crédito adicional, um de 400 mil reais e o outro de 128 mil reais. O projeto de lei nº 93, barra 2023, do prefeito municipal, que solicita abertura de crédito adicional para a Secretaria Municipal de Cultura, 178 mil reais, foi aprovado. A cidade realizou a segunda edição do Assis Rockfest. O evento, mais uma vez, contou com milhares de pessoas que curtiram 15 bandas durante duas noites de muita festa. E melhor ainda, tudo de graça. A energia do rock tomou conta do final de semana na cidade. Foram duas noites de Assis Rockfest, evento que não deixou ninguém parado. Ainda o pessoal está começando, é a segunda apresentação da primeira noite. É um prazer, e dá espaço para esses músicos maravilhosos que nós temos, e para esse povo que merece mais cultura, mais eventos. A festa, que começou na sexta e terminou no sábado, contou com a participação de 15 bandas com artistas da cidade que subiram ao palco com uma mega estrutura. Mais bandas, mais dias de evento também. Então, cara, está demais, está incrível. Hoje foi só, a gente fez só a abertura aqui agora, mas, cara, vai vir muita coisa boa ainda por hoje. A festa, pelo segundo ano seguido, agitou o público que veio prestigiar o melhor do rock. Um evento que vai ficar marcado para sempre na memória de todos. E teve quem foi preparado para ficar a noite toda, viu? O Hugo e a esposa levaram até cadeira para não ter desculpa de dor nos pés. Com certeza, entrar essa cadeira sempre, para ficar confortável, se chamando, show de bola. E se pintasse aquela vontade de comer ou até beber alguma coisa, o espaço estava bem servido, com muito apoio ao comércio local. É o segundo ano que nós participamos na barraca, né? Assis precisa de eventos assim, né? A gente acha importante para a sociedade, para interagir com a população. É bom, é bom que aí a gente investe no motoclube, né? Que investe na estrutura do motoclube, né? Para estar recebendo os irmãos aí. A Câmara Municipal também contribuiu com a festa. Nós estamos aqui para prestigiar, para apoiar. Também destinamos emenda positiva para esse evento. Para nós é uma alegria muito grande poder participar de eventos na cidade, que fomenta todo o setor de investimentos. Tem aqui as entidades sociais, estão fazendo suas barracas. Toda a região vem para esse grande evento. Assis Rockfest, uma linda festa, praças de alimentação, né? Eu estou vendo aqui praticamente quase todos os food trucks da cidade aqui dentro, né? Um evento magnífico, arrecadação de alimento, arrecadação de agasalho. O Assis Rockfest deve voltar no próximo ano e a galera já está ansiosa para mais duas noites de muitas emoções. Olha só que legal! O repórter Matheus Dorácio e o cinegrafista Tiago Zanirato, da TV Câmara, participaram de um bate-papo na Escola José Augusto Ribeiro, para contar um pouco mais sobre a experiência de trabalhar com comunicação. Vamos ver como é que foi essa visita? Com olhares atentos em sala de aula, os alunos participaram de um bate-papo descontraído com a equipe da TV Câmara. O objetivo era saber um pouco mais da prática da comunicação, assunto que essa turma está aprendendo na escola através da eletiva de jornal impresso. A gente decidiu trabalhar com os alunos para que eles se desenvolvessem bastante a escrita, a comunicação e produzir aquilo que eles vivenciam aqui dentro da escola. O jornal é produzido pelos próprios alunos, como assuntos do cotidiano na área da educação e também sobre eventos que são realizados na escola. Um desafio para Camila e seus colegas de equipe. É bem interessante, a gente faz várias coisas novas, faz edição de jornal, mas eu fico mais na parte de redação de textos. Acho bem legal trabalhar sobre isso, né, equipe de jornal. É bem da hora, porque a gente aprende sobre o jornalismo e tudo mais, é bem da hora. O jornal tem a supervisão e correção da professora Ângela. Durante as aulas, ela busca ensinar os alunos a prática de como é checar uma notícia para que o trabalho não seja contaminado com informações incorretas. A informação, ela precisa ser sempre uma informação verdadeira, precisa ser checada. Eles precisam tomar esse cuidado, né, de verificar. Então a gente procura trabalhar bastante essa questão da circulação de fake news. Uma disciplina que trabalha com o desenvolvimento da escrita, como também mostra os desafios da comunicação em nosso dia a dia. Mas a gente alia o conhecimento teórico com o prático para que tudo dê certo. Mais de 3 mil crianças e adolescentes esperam por um lar adotivo no Brasil. Mas quem pode adotar? Quais são os critérios? E como explicar um amor inexplicável? É o que você vai saber agora na nossa reportagem especial Pais de Coração. No Brasil, mais de 34 mil pessoas compõem o cadastro com interesse em adotar. Na fila, são mais de 4 mil e 300 entre crianças e adolescentes. Mas a maioria delas não se enquadra no perfil desejado pela maioria das pessoas que desejam adotar. Acontece que há uma diferença no perfil desejado pelos adotantes e o perfil das crianças que estão disponíveis para adoção. O que a gente percebe aqui na prática, que muitas vezes quando as crianças atingem uma certa idade, normalmente de 7 anos para cima, há menos procura, menos interesse dos pais adotivos. Então, adolescente, é muito raro. Eu vi poucos casos aqui de adolescentes que foram adotados. O perfil exigido por quem quer adotar pode fazer com que o processo se torne ainda mais longo. O tanto que um casal ou que um pretendente adoção pode demorar para conseguir realizar o sonho vai depender muito do perfil escolhido. Quanto menor a criança, bebê, recém-nascido, com poucos anos, vai demorar um pouco mais para ela conseguir chegar à vez dela de realizar a adoção. Há 21 anos, a vida da Neia mudou completamente. O desejo de ser mãe sempre estava em seu coração. Aí eu casei. Aí eu casei, depois de um tempo fiquei grávida. Fiquei grávida. Aí com dois meses eu perdi. Foi bem difícil, assim. Chorei. A gente fica traumatizada, né? Aí depois de um ano, o médico falou, liberou. Fiquei grávida de novo. Daí com três meses perdi de novo. Neia estava decidida. Ao conversar com Deus, ela disse, vou realizar o que está no meu coração. Ela e o marido juntos entraram com as documentações no fórum com o pedido de adoção. E eu queria de zero a três anos. Só que Deus conheceu o meu coração. E eu não coloquei, assim, sexo. Para mim, se viesse um menino ou menina. Mas o meu coração era uma menina, eu queria. Neia fez esse pedido através de um cadastro, que detalha todas as exigências do pretendente à adoção. É feito um cadastro muito completo. Os pretendentes vão escolher desde idade, sexo, cor, problemas de saúde. Até algumas informações sobre o lar de origem, se os pais tinham problema ou não com alcoolismo, com drogas. Isso tudo é possível, é preenchido um cadastro bem grande. Então, isso aí, justamente, é bom o curso que o judiciário fornece para a pessoa ter o autoconhecimento. Para saber realmente que perfil ajudar no preenchimento desse cadastro. Segundo ela, já havia conhecido em sonho a filha. Cerca de um ano depois, sua vida transbordou do mais puro amor. Júlia havia chegado. Eu sonhei com ela, que ela tinha uma pinta. A pessoa que entregava para mim falou assim, ah, ela tem uma pinta e tal, né? E eu acordei. Nessa hora que ela chegou, a primeira coisa que eu tirei a roupinha dela, que eu vi, era a pinta. E era uma pinta assim, bem no braço, assim. E eu falei assim, nossa, é essa aqui de Deus para mim. Eu fico emocionada porque eu passei momentos difíceis de perda, né? Das perdas. E ela veio num momento e preencheu aquele vazio que estava em mim, né? Júlia, desde bebezinha, sabia que havia nascido do coração da mamãe. Ela ouvia essa história, sabe? Então, quando ela, na escola, ela fazia o desenho, daí ela fazia... Aí eu já tinha tido o menino, por exemplo, né? Ele veio depois. Ela fazia ele, eu, o coração aqui em mim, e ela aqui dentro do coração e meu marido, sabe? Daí ela falava assim, eu nasci do coração da mamãe. Quatro anos depois da surpresa, Neia estava grávida. O Matheus. Depois de quatro anos. Aí, quando eu fiz o exame, eu já estava com dois meses e meio do Matheus, inesperadamente, assim. E nasceu o Matheus com 38 semanas, pesando três quilos, assim, lindo menino. A Casa da Acolhida de Assis recebe crianças de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade. Assim, essas crianças que são levadas para lá, a vara da infância começa a acompanhar e faz... É feito todo um trabalho de preparar essa família ou para receber de volta ou para encaminhar algum outro parente que tenha boas condições, capacidade e interesse de cuidar dessa criança. Para aqueles casos em que não for possível recuperar os pais e não haja familiar com boas condições, aí o Ministério Público pode entrar com um processo de destituição do poder familiar. Nesse processo, o juiz vai dar uma sentença. Se a família é biológica, o pai e a mãe vão perder o poder familiar e depois disso que a criança é encaminhada para a adoção. Para quem tem pretensão à adoção, é preciso preencher alguns requisitos. Tem que ser maior de 18 anos, civilmente capaz, há 16 anos pelo menos de diferença entre o adotante e o adotado. Essa pessoa faz um cadastro aqui na vara da infância e é feita uma avaliação psicóloga, assistente social, passa por um curso para a gente conhecer essa família, saber a intenção dela, saber se ela está preparada para receber o filho adotivo. E depois disso, o juiz dá uma sentença aprovando a inclusão dessa família no cadastro de adotantes. Há tanto uma lista na comarca, quanto uma lista no cadastro nacional. E quando surge uma criança que está pronta para adoção, é feita uma análise com o cadastro local, aqui de Assis, para saber se há compatibilidade entre o que os pais adotivos estão procurando e essas crianças que estão disponíveis para adoção. A gente parte para a lista nacional somente quando não há aqui em Assis alguma família interessada nesse perfil. No site do Tribunal de Justiça temos Adote um Boa Noite. São crianças que possuem esperança de serem adotadas, a maioria delas acima dos 5 anos de idade. E a gente termina a reportagem com o mais puro amor da família Silva, que não tem cor, não tem diferença, mas tem coração. Júlia, Juju a gente chama ela, né? Obrigada por você existir na minha vida. Você sabe que você é um presente do coração de Deus para a vida da mamãe e do papai. Ela chamou de mamãe e papai. E do Matheus, você sabe que você chegou na hora certa, no momento certo, e preencheu todos os vazios que tinha dentro do coração da mamãe e do papai. Você é o melhor presente de Deus para nós. Te amo. E agora o Matheus Dorácio fala de futebol aqui no resumo da semana, né Matheus? Vamos lá então. É isso mesmo, Annali, olha só, você sabe que o Vossen, Assisense, ele está apresentando uma ótima campanha no Campeonato Paulista. E tudo isso é fruto do trabalho da diretoria, da comissão técnica e dos jogadores que estão trabalhando bastante para dar alegria ao torcedor. Nem nos melhores sonhos, o torcedor imaginava a fase que o Vossen Assisense está vivendo. Até agora, já foram seis jogos, cinco vitórias e um empate. A equipe já venceu em casa e empatou fora contra uma das mais difíceis do grupo, que é a Penapolência. Hoje, graças a Deus, é o trabalho de todos, diretoria, comissão técnica, jogadores, principalmente eles que executam o trabalho. Estamos praticamente classificados para a segunda fase do Campeonato Paulista, mas nós temos que manter essa média em busca da primeira colocação no nosso grupo e, se Deus permitir, no geral também da competição. E realmente, entre todos os times da segundona, Assis sai na frente, com 16 pontos. Atrás segue o Jabaquara do grupo 6, com 15 pontos. Mas mesmo assim, foco, força e muita humildade devem seguir em primeiro lugar para o time continuar avançando. O professor conversa com a gente todos os dias, para a gente sempre manter o pézinho no chão, ter humildade, que as coisas vão acontecer naturalmente. E ele sempre fala que ele bota o time para trabalhar, para poder chegar nos jogos e poder executar. E para a equipe continuar com essa força no campeonato, o Vossen está contando com a participação do torcedor no domingo, às 10 horas da manhã, no Tunicão. O time vai encarar o Tanabi em mais uma rodada que promete grandes emoções. Então a gente convida a torcida, a família, que venha ao campo nesse domingo, para nos prestigiar. Precisamos muito da torcida de Assis, da torcida da região. Sabemos que tem bastante gente da região que venha, que compre o seu ingresso antecipado. Entramos no consenso lá, usamos ingressos mais baratos, antecipados, para poder ajudar o povo. A gente sabe que a situação não é boa, mas que... Só que o time também precisa dessa ajuda. Rapaziada, convido todos vocês a aparecer domingo no Tunicão, às 10 horas da manhã. Vamos conosco que a gente tem algo bom pela frente para acolher. Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda e a esperança da equipe, além do acesso para outra série, é ter cada vez mais o Tunicão lotado de torcedores. Gostaria que o torcedor no domingo fosse no Tunicão, nos prestigiar, para nos incentivar, para que a gente faça um grande jogo e conquiste uma grande vitória. Bom demais! Vou esperar você lá no jogo, viu, Anali? Na semana que vem a gente mostra como é que foi essa partida aqui no Resumo da Semana. Pode deixar, Matheus, que eu vou marcar presença. E aproveitando aqui a sua participação, mudando do esporte e indo para passarela, né, Matheus? Exatamente! Um verdadeiro show que a comissão organizadora da FICAR, a Feira Industrial Comercial de Agronegócios de Assis e Região, realizou mais uma etapa do concurso da Rainha. O evento foi lá no Cinema Municipal e contou com a presença das autoridades aqui da Câmara. O Legislativo apoia a feira, que será realizada há mais um ano. Só tinha mulher bonita lá. Vamos assistir! O cinema ficou lotado. Nas poltronas, o público. E na passarela, o sonho de todas as candidatas. Se tornar a Rainha da FICAR. A noite foi de mais uma etapa do concurso, que tinha o objetivo de selecionar 10 mulheres para a grande final. Quem já passou por isso, sabe que esse momento é de muita ansiedade. Você não sabe quantas pessoas estão aqui, se todo mundo que você convidou veio, se a família chegou, se vai dar tempo, você não sabe como vai ser o seu desfile. A gente trabalha com sonhos, com emoções, desejo de meninas que gostam de desfilar, que tem um ideal de, de repente, até viver disso, né, de desfile, de moda. Então, essa é uma oportunidade. E as estrelas tomaram conta da festa. Além de Assis, jovens de Itarumã, Pedrinhas e outras cidades da região participaram da seletiva. É, sem dúvida, é uma satisfação estar aqui hoje, prestigiando esse concurso, né. Tenho certeza que lindas meninas vão passar por aqui e com certeza vão representar muito a grandeza, não só da nossa cidade, mas de toda a região. Eu, principalmente, fico muito feliz, muito contente, sinto muita vontade em poder falar da FICAR, porque lá atrás fui um dos que incentivou a volta aí, né, desse evento muito importante para o nosso município. Um evento importantíssimo, né, um concurso aí que mexe com os sonhos de dezenas, centenas de meninas, não só de Assis, mas de toda a região. Essa noite é um momento importantíssimo, onde um pouco mais de 40 meninas irão desfilar aqui. 46 desfilaram no traje que caracteriza a festa. Na cabeça, o chapéu e, no coração, a expectativa de fazer parte desse reinado. A Daniele foi eleita no ano passado, mas agora ela vai ter que passar a faixa. A gente está revivendo tudo junto com elas, a gente veio no primeiro ensaio e é uma emoção muito grande saber que o nosso reinado está chegando ao fim. Hoje é um dia muito importante para essas meninas que estão aqui concorrendo. Muitas vezes esse concurso acaba sendo uma porta de entrada para o mundo da modelagem, então é muito importante a gente estar aqui prestigiando esse evento. E todas elas tinham uma plateia que parecia estar mais ansiosa que as candidatas. Cartazes e muito apoio. A torcida hoje é pela esposa? Vamos, ela vai ganhar. Minha rainha já. Agora das dez candidatas que restaram, três serão escolhidas na grande final. Entre elas vão sair rainha e princesas direto da arena na primeira noite do evento. Vai aumentando a dificuldade agora, né? Porque agora nós selecionamos as top dez, né? Agora tirar três desse mix de mulher bonita vai ser bem difícil. E aí agora está na mão dos jurados. Muita menina bonita, talentosa, carismática. Foi muito difícil escolher, tá? Só que temos aí o resultado, ficar está chegando. A ficar de 2023 será de 5 a 9 de julho. Uma feira de portões abertos que promete ainda mais emoção para Assis e região. Ficar é isso, né? É o momento de lazer da nossa comunidade de Assis. É o momento onde a gente pode entregar um evento de entrada franca para a nossa comunidade. Cinco dias de festa, cinco dias de lazer. E nesse momento é o momento de dar o pontapé inicial. Convidamos toda a população de Assis e região a participar deste evento da Ficar, que vai ser épico. Nós estamos com bastante expectativa de ser a maior Ficar de todos os tempos. Agora é só aguardar a final do concurso que acontece no primeiro dia de festa, Matheus. Exatamente. O evento será no dia 5 de julho e é na arena que vamos saber quem será a grande rainha da Ficar 2023. Lembrando que a festa acontece de 5 a 9 de julho, mas até lá a gente vai mostrar todos os bastidores para os nossos telespectadores. Verdade, Matheus, porque esse ano a TV Câmara vai falar sobre o giro na economia da cidade. Hotéis, comércio, o reflexo do evento da Ficar aqui em Assis. Muita coisa boa vai rolar por aqui, mas agora o resumo da semana está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia. Mais informações em nossas redes sociais e também na Rádio Câmara 95.5. Até mais. Tchau, tchau.